Quinta Quinta Eu vou abrir a live cedo Quinta, só sexta que não vai dar Sexta-feira não vai dar Agora quinta E... Quinta e... Quinta e sábado vai Eu dou um jeitinho sim Não, pior que vai ter babado Pior que vai ter babado É que eu não sei se já pode falar Mas, então, vai ter babado Sexta-feira na BGS vai ter babado Sexta-feira Sexta-feira Deve ter decidido Por que sentindo o filho abandonado Gente, falaram que O Texas está cheio Sexta-feira Eita Por que o Abicão veio aqui pro lado? Falaram que A Ana falou que está cheio De hack Se tiver gente, hoje eu estou com muita vontade de jogar um Fasmo Hoje eu estou com muita vontade De jogar um Fasmo Não, Ana, não é você não É outra Ana Ô Tito, você está no grupo dos subs? Você está, Tito, no grupo dos subs? Mudou o logo da ABC Mudou o logo da ABC Não é que mudou o logo da ABC É porque eu não estou Como eu estou com outro computador Esse logo eu tinha no Discord salvo Entendeu? Só que Eu gosto mais do antigo Eu gosto muito mais do antigo Não gosto desse Esse novo não Porque eu sempre esqueço Ah tá Eu fui ver se você estava onde Que eu ia te marcar E... Só que aí eu só marquei o teu cu E o... E o Mario Que estão lá Não, porque o Tito é o nível acima De nós Mario's viewers Ele é a casa especial Mas eu marquei Eu só marquei você e o teu cu, Mario Eu nem marquei ele porque eu não vi ele Ah Eu deixei meu número no Discord E não me colocaram Eu vou ver qualquer coisa Se quem mandar lá o número do Subi lá mandar Eu vou ver Eu adiciono vocês Ah gente, nossa, mas hoje está quente Olha lá Nossa Trinta e dois graus Gente do céu Que primavera é essa? A gente está na primavera, não é? Gente Aí é assim, é trinta e dois graus Quando der umas três, quatro horas Aquela chuva Vamos de Kona RP hoje Não vou de Kona Não vou de Kona Não vou de Kona não Mas olha Ô Mario Se eu for jogar o Kona Um dia você me ensina a jogar Porque um dia eu joguei Só que né As pessoas eram pior que eu Aí eu queria Jogar Só falta eu Não falta só eu Falta faltando um bop também Você ia adorar de tanto mágico Voz bonita lá Ai Me fala assim Nossa, assim você me chama como se eu fosse Nossa A desesperada por voz, né? Não, tipo sim Tem uma voz assim, suculenta O arco Gente Lançando o arco ascendente A gente vai jogar o arco Entendeu? Lançando o arco Vocês não estão ouvindo o jogo, né? Lançando o arco ascendente A gente vai Nossa gente Olha Mas é que nem eu falo O monitor faz muita diferença Eu baixei Outro Não, porque você sabe né Quando a gente compra A gente tá com o PC assim babado A gente baixa os jogos Mesmo que a gente não goste, né? Baixei a porra do cyberpunk Nossa O jogo eu coloquei tudo no máximo Explosão Ray tracing Tudo O FPS ficou tudo Tava entre 110 100 100 FPS Mas eu achei o jogo uma bosta Ah, eu não consigo jogar Não consigo gostar do cyberpunk Não, gente Não consigo gostar Não consigo gostar Dime, a questão é Vai jogar de verdade Ou vai ser uma live que nem vocês fazem todos os jogos no mundo? Dime, a questão é Vai jogar de verdade Ou vai ser uma live que nem vocês fazem todos os jogos no mundo? Tá falando de que, mendiguinho? Eu não sei do que você tá falando não E aí, grosserias Tá falando ali Como omelhos Tá falando ali O priests Agora Tendo a pedra Masoon Esse jogo Você está falando jamás Vocês já apostam? Vocês já apostaram? Pode apostar na vitória, gente. Porque essa daqui, se eu perder, eu fecho a live. Pode confiar. Não é? Nossa, só tem aquele... Ai, deixa eu pegar! Não! Ai, caralho! Ele não vai conseguir ir pra cá, se ele não quebrar essa barricada. Eu vou tentar abrir essa porta aqui. Eu tenho que encontrar algo que eu posso usar. Nossa, ele tá vindo pra cá, caralho! Ai, que merda! Eu vou voltar! Ai, que inferno! Eu vou abrir aquela porta ali. Aquela porta ali eu acho que é a melhor. Oi, Mário, como você tá mal? Qual os motos que estão aí hoje? Tá o mal... Já estão aí. Meu, a Sess tá aqui já! Ela já peidou! 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 Ele abriu outra. Ah, eu acho que vou abrir essa. Gente, lembra que eu falei que eu acho que vou sair viva? Então... Obrigado, Vinicius. Gente, vocês estão tão viciados em filmes. Jesus! Quem me pensa que são cinétoras? Eu acho que vocês mais assistem pornô do que filme. Agora querem dar mais cinétoras, agora só sabem falar de filme? Meu Deus do céu! Aí depois eu vou olhar no ato, manda mais. Vocês são as loucas do filme. Pai amado! Deixa eu ver, eu ouvi algum barulho. Pai amado! Botaram a rusa! Ai, tem uns dois! Ai! Vou usar um. Depois de pegar a outra chave e abrir o outro. Já fecharam, mano. Eu tenho que me enfiar no buraco para não conseguir passar. Ah, eu podia ter pegado duas, né? Porra! Ah, gente. Mas sabe uma coisa que me deixou feliz? Que o filme de ontem foi bom. O filme de ontem não foi ruim. Nossa, o coque está aqui? O coque está aqui? Ele também. Pior que eu já usei meu poder. Ai, deve ter dois cadeados lá. Eu vou furar aqui pela saída ali. Calma pra ali. Eu vou morrer se eu for. Eu não sei o que é isso. Eu posso funcionar nessas ruas. Ah, eu não sei, né? Tem um minuto. Tem um minuto. É, o Leland foi meio tosquinho. Agora é rezar. Obrigado, Deus! Eu disse para vocês que eu ia sair, e se eu não saísse, eu ia fechar a live. Eu disse... Você ouviu a música da Jane? A mulher! Aquela música velha? Já ouvi! Ela canta todo show! Tá bom, vovó Fabi? Vamos, já começamos com vitórias! É assim que eu gosto! É assim que eu gosto! Eu não vi que tinha clipe não! Eu não vi o clipe não, depois eu vou ver então! Eu amo você e eu! Pensei no demônio! Depois eu vou ver aqui o que você mandou! Os estranhos eu acho que eu já assisti! Os estranhos eu acho que eu já assisti! Demi, vi que todos os hackers do Texas são os survivors! Porque não tem hacker de killer pelo que eu vi, sabia? Então não faz mal! Ah, mas killer tem hacker sim eu acho! E ai, Kuhura! Vem esse total... Migo, manda para o mal! Manda para o mal que eles vão ver direitinho! Que ele já tem uma lista! Já tem uma lista para a gente ver! Entendeu? Amor, eu fiz pesquisas de tribo full! Eu sei o que eu digo! Ai, Júlia! Pega a sua pesquisa toda e enfia toda dentro da sua pesquisa! Não, tá mais o caderno! Nove meses dando um sub e o filho sujo! Vou retirar! Quase um filho e ela só me ignora! Lucas Coelho eu não te vi! Vocês parem de ser carentes! É assim, gente! Vocês acham que eu vejo vocês e eu ignoro? Às vezes no meio do jogo eu estou jogando! Meu Deus do céu! Vai estar quente, hein? Dá uma migalha para o povo! Vocês parem! Ah, deixa eu fazer já o X! Então vamos aproveitar e fazer o X! Hum... Vai! Gente, estamos jogando aqui, hein? Vamos jogar agora um Texas! Depois a gente vai para um Phasmofobia! Vamos jogar outras coisas antes que o pessoal já está chegando aqui, hein? Só está chegando! E está faltando só você! Então vem para a live! Que é tudo, hein? Vem, 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 vem! Amor! Eu sempre esqueço de fazer o X! Eu sempre esqueço de fazer o X! O que é o negócio é bom! Oh, 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 oh! Não, daqui não está demorando tanto não as partidas, hein? Aí, depois que ligou o... Depois que ligou o Switch, não! Depois que ligou o Crossplay... Ficou melhor, né? E aí é bem, é! Eu amo Por que X? Ah, eu não vou falar não Vocês sempre perguntam Você acha que aqui tem algum papagaio Pra ficar repetindo tudo A mesma hora Mas não falar a última vez X, por que você vai tirar o papai X? Então Por causa disso Não precisa Olha esse Lenin ele ta brincando com fogo Eu queria abrir aquela porta Mas eu não acho que isso será possível Por que a porra ta aqui do Killer Pensei que ele tinha me visto X em 2023 É, 2023 O site que você mais frequenta é o X Vídeos né Então X em 2023 O que que é o X da foto se você Né? Eu vou abrir a outra porta Eu vou abrir a outra porta Eu vou abrir a outra porta Gente, eu não acredito que ele ta aqui Nossa gente, ele ta em todos os lugares ao mesmo tempo Eu vou abrir a outra porta Eu vou abrir a outra porta Pfraga Obrigado pelo seu sub Seja muito bem vindo Muito obrigado Obrigada! Nossa gente, cadê o pessoal? Só vai Leiland Muito quieto A rua subiu Ele está correndo atrás de alguém Ele está correndo atrás de alguém Já abaixa a banhola Agora está todo mundo aqui Eu não posso fazer nada Eu estou mais É que eu estou roqueira, amiga Eu quero ir para a porta, caralho Foda-se Vou usar o poder aqui Já vou pegar duas facas aqui Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Eu estou roqueira Eu estou roqueira Eu estou roqueira Eu não posso ver Eu foda-o! Eu foda-o! Tchau, tchau Eu não quero nem papo Eu não quero saber o que estou fazendo Eu só vou meter o pé A Ana morreu A Ana morreu Gente, que Ana são essas? Parece a minha Ana O que é isso? Vamos pegar ali a chave O que é isso? Ele já desceu Nossa, eu estou muito afudida Eu não posso fazer isso Eu já vou ficar com uma curinha O que é isso? Ele está acampando por aqui esse filho da puta Pela mesma parte que eu subi Deixa eu ver se eu vejo eles Deixa eu ver se eu vejo eles Nossa, eu volto Eu vou voltar Eles já devem ter saído daqui Eles vão voltar já Olha! Olha! Olha os outros ali na frente Caralho Caralho Caralho, novinha Caralho Por que eles não me deixaram alone? Ai, que coisa durada Ai, que coisa durada Ai, que coisa durada Ai, que coisa durada My Huang ME DESSE EM PAI!!!!! QUE INFERNO!!! Eita.... A vida é macia Que fera Tocou o povo Filha da... Ah, eles abriram Um basement Porra Eles abriram um basement E aí, Golbondinha Não dá curso de inteligência emocional pra gente Inteligência emocional? Curso de inteligência emocional? Curso de inteligência emocional? Sabe o curso de inteligência? Você controlar a sua Emoção, será? Seria algo certo de controlar a sua emoção Pra gente não ter ansiedade, essas coisas Mas é Nunca vi Nunca vi Jogando o Fasmo Nossa, Juli Semana passada a gente jogou tanto Fasmo Nessa semana a gente jogou muito Fasmo Nossa, eu queria muito isso Nossa, gente Sabe agora que eu venho... Ah, desbrigado pelo seu prime Novamente nasceu de emoção Estou emocionada que você é pai do nosso filho E você... De você ser pai Quem disse que você é o pai? Está bom Gente, deixa eu ver se meu prime está alugado Não está, galera Não está Mano, não está logado O meu prime E eu não sei a senha Ah, eu acho que eu tenho Ah, eu acho que eu tenho Deixa eu ver Tem... Ready up Confio em você Demi na jogabilidade Pode confiar Essa lá aqui, gente Foi um deslize Não vou negar Foi um deslize Mas a próxima não vai ser não Se é o Anagol não é nada Sea of Thieves Sea of Thieves é legal, gente Eu amo o Sea of Thieves Porém Porém Sei lá Ele enjoa rápido, eu acho Pode jogar Ark Quando sair o novo Quando sair o novo A gente vai jogar Ark Gente, eu e a Aline Eram as maiores viciadas Do Sea of Thieves do mundo Fim do mês Tem... Tem babado Tem Alan Wake E nós vamos jogar Alan Wake 2 Eu amo Alan Wake Eu amo Alan Wake 1 Você jogou Hollow Knight? Amiga Eu não sei Eu acho que já Isso não me lembra Então O Alan Wake 1 Nossa, eu morria de medo Eu zerei ele No fácil, no médio, no difícil No Nightmare Fortnite também Eu amo Caralho 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 Sim, eu joguei muito O primeiro Eu peguei ele no lançamento Oh Oh Meu Deus O que estão fazendo comigo? Meu Nunca mais está nascendo os lugares No lugar de nascer Meu O que é isso? Não é Não é Ele está por aqui O Lilian está pronto ali para estuar tudo Assim que a Lilian é de balde O Leland tem que fazer a Khan na vida do Killer. Isso é Leland Ball, isso é Leland Ball. Mano, vocês não sabem a merda que eu fiz ontem. Eu fudi com o meu Red Dead Redemption, sabia? Eu fudi com o meu Red Dead Redemption. Rafa Correia, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu sub. Simplesmente eu vi um mod gráfico na internet, que eu vi as notícias falando que o mod deixa super realista tudo. Fui baixar, mas eu não sabia configurar direito. Resumindo, fiz alguma coisa errada, o meu Red Dead Redemption não estava mais abrindo. Aí eu desinstalei. Ai, que inferno. Eu só queria ver como era. Não, eu desinstalei, depois eu instalo de novo. Tipo, eu não ia jogar tanto assim, não sei. Mas eu estava com curiosidade, sabe? De ver a qualidade. Vou botar. Ai, é o Johnny. Ai gente, pior que para mim botar aqui. Eu não desinstalei. Ele está meio que tampando aqui. Que porra é essa? Eu vou ter que pegar um moço. Será que ele vai subir já para cima? Eu não desinstalei. Eu não desinstalei. Eu 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 estou lascado Estou fudido, estou lascado, estou maltado Estou cagado Olha essa música Ah, eu amo Por que eu não consigo dar a sneak-pique? Por que eu não consigo dar a sneak-pique? Por que eu não consigo dar a sneak-pique? Não dava apareceu mas sumiu Agora abriu E aqui eu acho que está fechado Eu estou fudido, estou lascado Eu estou fudido, eu estou lascado Eu tô fudida! Eu tô lascado! Ai, filha da puta! Eu vou morrer! Eu não acredito não! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui e vou abrir de novo A torneira não A arruela E eu vou sair! O Liliane morreu Meu Deus, eu vou morrer também? Já, já acaba! Já, já fecha! Fechou Eu acho que eles tudo subiram O Liliane morreu A partir do dia 26 Mulher, o dia 26 está tão longe ainda Muita mulher Eu acho que 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 Eu vou ligar lá de novo Fecharam! Eu acho que 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 Não Ah, mulher! Deixa eu errar É porque Hoje eu estou roqueira Hoje eu estou roqueira Hoje eu estou roqueira Não gente Mas vocês viram Que a minha jogabilidade melhorou Não é? Falou bem que não quer Qual vai ser os jogos? Olha, ele vai começar agora com Texas Depois eu criei um FASMO Eu falo que não faço E depois, quem sabe Um debrezinho Entendeu? Ah, MC Hal sim É claro que não, fofa Gente, The Sims não dá ainda O The Sims ainda não dá pra gente jogar Por causa que eu tenho que Pegar o safe Eu tenho que baixar aqui, eu tenho que pegar o safe É um monte de coisa Então, é verdade, tem a BCzinha mais fácil Não, Fih, fala I love you and me Tenho sininho no demônio Mas é porque essa música Essa música já é muito velha Porque ela só foi lançar agora Como single Não, eu só conheço uma versão só A versão do show Se tiver outra versão Eu não conheço Eu já prometi no FIFO Eu não prometi nada de FIFO, seu doido Eu não prometi nada de FIFO Lançou duas Lançou duas Ahn Não sei Acho que no fim do contrato delas E elas ter que lançar tudo Porque tava engavetado Não, mas pra mim o contrato delas já tinha acabado Vai ter FIFO Vai ter FIFO É verdade, né Elas tem o solos dela Mas não lança oficial Só usa na turnê Ah, é uma merda isso, né A lindona nem lê ainda por cima Que odeio que eu... Que dói o cara E a lindona nem lê ainda por cima Que eu odeio Que dói o cara Por que você tá falando em Carvalho, porra Vai ter FIFO Aí hoje vai Mas aí vai ter o FIFO Gente, mas hoje tá calor, hein Lembro que eu tô com a do Portos Da Meryl, por favor Essa coisa é linda Ah, do Portos Eu gosto de... É... Aquela... Ah, eu amo aquela... Womb É que eu não lembro como é essa Womb Sabe, é que eu não tô lembrada do começo dela Mas eu amo Mentira, é que eu não tô lembrada agora Tipo, o nome das músicas Mas eu gosto de ninfólogy Mas eu gosto de ninfólogy Na ninfólogy Fuck your gravity In a gillin' Madagascar Trusses Na biodey Goodies And battles It draws in a... The battles A goodies The rise in a goodies That's a goodies I say goodies Quem cantar essa Eu que tô cantando Ui, calor Mas eu amo Evil A minha música preferida Da Melanie É Cake I'm not a piece of cake For you to just discard When you walk away So I'll take it back With my enemies Slice of heaven That I gave to you last night It's a piece of cake Then you want a piece of me You're just a piece of me to me É tú É tú É Você gosta de Carroção? É, Carroção Ela tinha hitado bastante Por causa do Ficção, né? Do American Horror Story Eu conheci ela por causa do Ficção Não, quem que é perfeita Quem que é perfeita Super, mas... É, super boa também, mas... Eu amo K-12 Eu amo K-12 Uau Olha, meu amor Outra música minha preferida Da Melanie Tag Your It Eu amo essa música Essa é boa As... 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 Eu não sei muito não dela Tchum, 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 tchum Ai, gente, é isso que fode Quando começa assim Tu acha a partida Aí não acha a buba Porque ninguém aguenta mais jogar de buba, gente Eu que não jogo de buba Eu que não jogo de buba Não aguento jogar de buba Imagina os buba Ai, ele deixa tudo Niki, niki Fuck is treating They fuck is treating They fucking drinking But they run it down low So you think You always creaking What if I had told your mother Purcell was a buba Motherfucker Nah, it's not for me It's everybody You always think that It's fucking ugly Lucas, obrigada para vocês Que são seis e mesmo, amor Muitos não obrigada I don't want to rush back As friends, nah, huh I will end in a trance Again, em morro Come to my house Let's tie it together Friendship that will last Forever no hope Don't rush back No more Eu amo Gente, eu gosto muito A música da Mary É bem difícil Ter uma música ruim Que eu não gosto Ela só tem música boa Nem vou bater um bolo Você pode encerrar a live Até eu voltar Ah, com certeza Vai lá A minha favorita Da areia da grande, gente Olha, tem várias Eu amo Piano Think About You Into You Acho que essas são as minhas Três preferidas Mas eu gosto de muito As músicas dela Mas tipo Think About You Piano E Into You Better After Perfect Também Ah, não, gente A Ariana Gente, a Ariana Já tá A Ariana Não está A música que a Ariana tem Descobriu Oh, people Honest These are all the Diamants Você acha que você pode ser meu próprio e não vai viver de verdade? Vamos lá. Onde está esse lugar? O porra! É engraçado. Não, ele vai vir aqui por essa porta, eu acho. Eu não suporto My Everything. Ah, eu gosto de My Everything. Tipo, o meu mapa preferido dela é o Dangerous Woman. Eu posso usar isso. Nossa, o Koki já está me ouvindo, gente. Meu, se o homem está meu step em 50, o Koki não me escuta, né? Porque não faz sentido. O Koki já está me ouvindo. O Koki já está me ouvindo. Como estão as gameplays? Não, está bom até. O Koki está aqui, gente. Não sei se eu saio aqui. Não tinha outro! Selena com C, obrigado por 6 meses de subir. Eu não consigo ouvir nada. Olha lá, o velho já está aqui. O que é errado com essas pessoas? O velho já estava esperando só eu sair. Você gosta de Adel? Eu gosto. Gente, eu gosto de todo mundo, praticamente. A cantora assim que eu não goste. Tipo, fã... É muito diferente... De gostar. Sabe? Fã... Por que ele já está me ouvindo? Leiland, me ajuda! A filha da puta! Aiii, mata essa desgraçada, mapa! Ah não, por favor, fale para a sociedade. Porra, meu! Ali quietinha, a filha da puta vem correndo! Eu vou pegar! Eu vou pegar! MEU DEUS! A gente não cuida a busca! A vermelha! A vermelha! E a vermelha... Não, eles voltem! Eles voltem... Fã... Fã... Ele vai vir que eu abri a porta Ele vai vir que eu abri Ele botou cadeado mas eu já estou aqui só Too little too late velho do saco flocho Saco murcho Ele não vai me ouvir Vai sair eu acho Puta que pariu Ele viu Só que eu estou ratinho aqui né E eu vou continuar aqui Eu estou lascado O buba vai sair eu acho Fudeu total gente O tirador está lá na frente Ai gente Ai meu Deus eu só por favor meu Deus eu nunca pedi nada Eu nunca Você sabe que eu não sou uma pessoa de pedir muita coisa Eu só quero essa saída Por favor meu Deus Tchau seus filhas da puta O coque Você não vai conseguir ligar agora não Tem um cu Tem um cu E tem um cu Ixi vai o frouxo Vai o broxa Tá se vão vir para mim Será Tá vendo como é bom você ser ratinha Gente tem que fazer ratatouille Tem que fazer ratinha Você precisa senão você Te vê logo Eles não vão Tem É mais pior que eles O velho ele colocou o cadeado lá Eu nem vou falar para ela Vai embora Vamos ver onde a Julie está É o que ela disse Ela disse A gente vai morrer O que ela disse É o amigo do rato Nossa Juliette E aí a Julie Vamos ver a Julie morrendo Gente É sempre uma emoção É sempre um evento Não vou ver uma coisa Está a divorcedinho subacompanhando a melhor taxa de DVDs e a fú. É, amiga. Mas não pode, né? Ser uma jogadora profissional assim de... Ai, a válvula ali. Acho que ela vai tentar sair pela bateria. Uma jogadora assim. Eu não suporto o Juli, gente. Eu não suporto a Juli. A Juli. A Juli foi totalmente inspirada naquela personagem de DVD. Eu esqueci o nome. A Jane. Juli e Jane. A Juli é uma Jane da Chopin. Falo mesmo. Falo mesmo. Ai, ela quer se esconder aí. Como é possível? Como é possível? Ai, acho que ela desistiu da vida. Ela desistiu. Ela desistiu. Ela desistiu. Ela desistiu. Viva. Ela desistiu. A bonita saiu viva. Se tivessem seguido os meus passos. Tinham saído também. Vem, você não foi artista Não foi artista por quê? Não foi artista por quê? Só porque eu saí viva? Vocês não aceitam? Gente Podem chorar que eu tô com sede Meu copinho aqui tem que encher de água Meu copinho tem que encher de água, meu amor Como meu copinho vai encher de água se vocês não estão chorando? Hein? Me fala Me fala, me fala, me fala Gente Que susto Meu monitor aqui deu uma desligada Mas ligou de novo Que susto, pelo amor de Deus Nem entrei Não Não, meu monitor secundário desligou Ele desligou e ligou Ai, ai Não tem, ai tem salsicha Ai, pior que isso Pior que minha testera tá meio suada Porque tá muito quente aqui Hoje tá quente Ontem não tava tão quente assim Tira a válvula Não, prefiro ter a válvula Porque eu tenho mais uma noçãozinha, sabe? Porque eu acho que é muito a perca de tempo ir Pro negócio Mudar a roupa Ah, vou mudar Pode ficar escuro, vai lá Não, vou mudar de roupa não Quando chegar a roupa nova dela Porque agora é só recolor Quando tiver roupa bonita Roupa diferente Roupa de frio Roupa de praia Roupa de verão Essas coisas O cara querendo que ele vá de coque Por causa dos cadeados Espero que ele não vá Sério que a Freira A2 já vai ir pro cinema Já vai A Freira A2 Deixa eu ver Eu fico vendo isso daqui No box Box office A Freira É The Man, né? The Man Ah, hitou Hitou Eu não sei quanto foi gasto pra fazer o filme Mas tá com 233 mil Não acho ruim Deixa eu ver os Jogos Mortais Meu Deus do céu Os Jogos Mortais Lucrou 34 milhões Lucrou não Até agora O Odewide vendeu 34 milhões Meu Deus A Freira Já tem 233 milhões Um filme de terror Eu acho muito Ah, mas ele saiu faz uma semana, né? É porque, gente Nos filmes O dia que mais vende é o lançamento Mas, Tito, não tem muito pra onde correr Jogos Mortais Jogos Mortais vai ser isso É os Jogos Mortais Ele vai fazer um jogo Que se você não jogar Se você não saber jogar Você vai morrer É isso Não tem fazer um Jogos Mortais E esses Jogos Mortais Ele não tem muito pra onde correr Vai ser sempre isso É sempre isso A única coisa que vai mudar Ah, ele pegou um grupo de pessoas Que fizeram alguma coisa muito ruim Com uma pessoa, entendeu? Mas a base do filme vai ser essa O que muda, às vezes É o de como Vai ser os Jogos Mortais Como vai ser os Jogos Mortais E como ele pega as pessoas Porque ele pega sempre as pessoas Que fizeram mal pra alguém, né? Tem toda uma história assim Eu tenho agonia Jogos Mortais é um filme que eu tenho agonia Medo eu não tenho não Eu tenho agonia Entendeu? Mas só de não ter coque Eu já fico mais feliz Eu dei o coque E os Jogos de Amor Já assistiu? Jogos de Amor Eu nunca assisti, né? Ah, mas Jogos de Amor Filme romântico Eu tô fora É da sangue Não, eu faço de filme romântico Assim só Porque eu tô com o Tate, né, gente? Agora, pra assistir filminho romântico Sozinha Pra mim, depois, ficar chorando Que eu tô só Ainda não Amanda, obrigado pela sua raid Miga, muitíssimo obrigada Amander Sejam bem-vindos Obrigada Tô aqui dando aula De Texas Obrigado, amiga Muitíssimo obrigado pela sua raid Amar aqui os Valoranters Amaram? Nossa, e mais uma vez Não saindo ratinha O girador foi na frente, gente Ah, o girador não é na frente, né? Valar bom pra ser real Fego Eu acho que ele saiu aqui pra fora Eu acho que ele saiu aqui pra fora Obrigado, Euscar... Escarião Pelo seu Prime Dito mesmo Muito obrigado É que eu não tô com a parque de correr muito Ai, gente, eu vou parar de vir com a trap Porque eu... Só se chama pra colocar a trap Nas porra Eu tô vindo com a parque dele à toa A gente clara pro Valoran Não, gente Desde Valoran pra... Camanda Desde Valoran pra Amanda Camanda Vamos ficar aqui nos jogos Ai, meu Deus Eu vou morrer, gente Não tem como eu viver NÃO TEM COMO Se eu for minha cabeça desfida da puta Eu estouro Ai, que ódio Eu tenho o de Johnny, gente Eu odeio Johnny Eu odeio Johnny do fundo do meu coração Eu odeio Johnny do fundo do meu coração Do fundo, do fundo, do fundo Do fundo Do fundo Do fundo Do fundo Eu juro Esse boneco não trata pra nada Ele só é gostoso E o poder dele é uma merda total Que nem o próprio Johnny usa Que porra fica cheirando pegada Ah, vai se fuder Odeio, odeio, odeio Mas eu esqueci que eu não estava com a perca de correr Eu não estava com a perca de correr Se eu estivesse com a perca de correr O mundo seria outro Eu tinha ganhado Gente, ele me matou um 3 hits Foi em 3 ou 4, no máximo Foi em 3 e 4 hits E isso não existe Isso não existe É que eu estou roqueira hoje, cauelas Mas não tem nada mal pra ser Que eu pareço detonar na alfa Eu gosto de detonar na alfa Você viu o dração dele, é uma perna minha Não, ele é uma delícia Não vou alegar Que ele é gostoso Ele é gostoso Porém, né Ele é filho da puta Gente, eu acho que eu vou tirar a perk do salsinho Ah não, a pior é que aqui ele coloca Aqui ele coloca no fusível Aqui ele coloca no fusível A perk dele, eu vou ficar Sim, mais tarde tem filme Só falta ver qual vai ser Pararam o filme aí que saiu hoje No Prime Video É que era alguma coisa Eu acho que a gente vai ver ele Eu não vi aqui nos lançamentos não Deixa eu ver Não tem aba de lançamentos não Adicionados recentemente Angela Morbius Nada por acaso A Pequena Sereia saiu Saiu De 2018 É uma pequena Sereia Diferente Não é a mesma não Mas eu não estou vendo aqui nada Mas está adicionado recentemente Filmei antigo também Adicionaram dois filhos do Os dois filhos do Francisco Eu lembro que eu fui no cinema Com a minha avó esse filme Eu era criança A minha avó falou Ah, eu quero assistir o desse filme de Ti Aí ela não tinha ninguém para assistir Quem foi assistir foi eu Não é o desse ano Eu também pensei Pior que a foto aqui Deixa eu mostrar É que vocês não conseguem ver Você olhando aqui A foto parece que é o desse ano Vou mostrar aqui Está vendo aqui a Pequena Sereia? Aqui em cima Vocês não estão vendo não Ali, está vendo? Aqui tem nada por acaso E aqui a Pequena Sereia Olha aqui Não parece que é a de hoje? Aí você clica aqui 2018 Uma hora e 25 É outra É outra Mas eu não vi o filme Que falou que adicionou Novo não Falou que adicionou hoje E não está aqui No recentemente Filmes Não está aqui Ah, está aqui sim É 16 facadas É esse daqui É esse daqui Ah, então depois a gente vai ver Estava ali sim Eu que não vi Eles estavam ali o tempo todo Só eu que não vi Galera Qual música você mais gosta Da Doja no Hot Pink Não lembro Eu gosto de Streets É do Hot Pink? Streets? Eu gostava do Streets Hey, ouvidos E sacadas Ah, like that Like that Ah, é boa Mas saturou Agora, gente Pra vocês que estão aí Que chegaram agora Agora Se eu não sair nessa daqui Eu vou fechar a live Eu vou fechar a live Eu tô falando sério Eu vou Amém, seu filhado Vai tomar no seu cu Vai procurar uma rola Pra você chupar Seu boy Acho que tem uma porta aqui I love you I love you And me Pensando em mim Nossa, meu Eu caguei no palo Não era pra ter aberto Caralho, mano Deu uma apagadinha Deu uma apagadinha Deu muito rápido Deu uma apagadinha Deu uma apagadinha Deu uma apagadinha Ai, que ódio Ai, que ódio Ai, vou ter que descer Uba, tá aqui E eu esqueci de tirar a trap Do boss Ai, carai Não, mas o bom foi com a trap Eu, eu Veio um salsicha Ai, que fuzil Vou ter que tentar pegar o fuzil Só que ele deve estar lá Do outro lado Ali tem cadeado Também Acho que ali não tem cadeado Ele não tem cadeado Não tem cadeado Coloca a bateria O que é isso? Meu Deus Amor Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Eu falei Eu falei Vou pegar essa chavinha Pra mim ganhar ponto Pronto 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 Gente, eu disse Vocês acreditam Nas minhas palavras Ele jurou Que aquela trap Lá ia me atrapalhar Eu sou a ratinha Do ratatouille Tá vendo como é? Essa perk ajuda? Essa perk ajuda Pra caralho Quando a gente Não precisa Aparece Mas quando precisa Que susto É que agora Já conseguem ligar Gente, a bateria Está open Abriram o basement Tchau Eu amo você E eu Não sei Não sei Será? Vai morrer! Olha a vida dele! Ah não! Vai viver! Vai viver! É que o Buma saiu todo mundo! Gente, eu amo! Então, por causa da minha jogabilidade, a live vai continuar. Por um pouquinho, a live não ficou com Deus. Mas ela vai continuar. Eu vou pegar... Eu vou pegar a maguinha. Eu vou pegar a maguinha. Eu vou pegar a maguinha. Não sei se vocês sabem, mas depende muito de time. Eu acho que eu vou mais essa. E depois eu vou de Fasma. Eu tô com vontade de jogar Fasma. O nosso squad do Fasma tá tudo, né? O seu vaso e sua geladeira ficam no quarto? Não, meu apartamento aqui é pequenininho. É que aqui é meu quarto de live. Do lado é meu quarto de dormir. Aqui na parede de toa já é a sala. E a sala é ligada na cozinha. É melhor. Vamos, Diana, então! Vai! Caramba, caralho! Tô mudando! Aumentou um pouco da proficiência dela. Vamos ver. Não, Zyra, não terminei, amiga. Eu te amo, Anny. Eu te amo, Anny. Eu te amo, Anny. Eu te amo, Anny. Não tem, Anny. Gente, cadê o Sub? Tá faltando pouco para a nossa meta, hein? Renova aí! Manda um Sub dit também. Na Universidade de Texas, o Departamento de Sheriff diz que Maria Paz, um nativo de Luvalde foi a última cena perto da cidade de Dill, mas também não. É que o tia ficou chato. O tia começou legal e terminou chato. E aquelas que não vem mais? Ah não, não vem muito do lugar. Deixa eu sair as oficiais mesmo, que aí vai ser tudo. Tô falando com você aí louco, não chamei você de tia não, porra. Tô falando do jogo tia, tem um jogo tia. Agora vou pegar duas chavinhas. Agora vou pegar duas chavinhas. Vou abrir aqui. É bem melhor. Nossa, eu deixei só ela no negócio. É horrível. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Pensar. Tchau. Tchau! Ele vai acampar aquela porta que ele sabe que eu já abri. Eu acho que ele já viu que eu abri. Abriu outra porta, eu acho. Ai meu Deus! Mas você é louca também, né Tamir? Eles apostar todos aí é fogo. Não tem como te defender não. Tem que ter, né? Tem que ter. A filha da puta. Ah, eu vou abrir? Foda-se, 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 foda-se. Foda-se! Tem gente aqui em cima, não subir não. Obrigado, Gemoraes! Obrigado pelo seu resumo de seis meses do Prime. Eu vou abrir outra porta. A porta também é uma merda, não é mais. É o que tem pra hoje. Eu amo você em mim. Eu amo você em mim. Eu amo você em mim. Oh meu Deus! Obrigado! O que é isso? O que é isso? Eu amo você em mim. Ai carai... Ai carai... Aonde que ele tá? Meu Deus! Eu amo você! Eu amo você. Eu amo você. O que é isso? Obrigado Jesus! Obrigado! Só falta eu! Pior que eles vão descer rápido Ai gente, eu vou morrer É a linha forte É a linha forte Ai gente, já estavam campando lá É, eu tinha que pegar um osso Toma no cu 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 Obrigado.